Vocês sabem que os UFCs múltiplos de 100 sempre foram cards muito especiais para a empresa. O UFC 100, por exemplo, foi, por muitos anos, pré-Conor McGregor, o maior pay-per-view do MMA. Vendeu 1 milhão e 300 mil pacotes. E o que a gente teve nele? O popstar americano, Brock Lesnar disputando o cinturão dos pesos pesados contra Frank Mir. O popularíssimo Jorge Sampierre defendendo o cinturão dos meio-médios contra o brasileiro Thiago Pitbull. E Michael Bisping vs Dan Henderson, que tinham acabado de gravar o The Ultimate Fighter na época em que o reality show ainda dava audiência. Já o UFC 200 também passou da marca de 1 milhão de pacotes vendidos. Fez 1 milhão e 200, com Amanda Nunes vs Misha Tate. De novo, a força comercial do Brock Lesnar enfrentando o Mark Hunt. E ainda, José Aldo vs Frank Edgar valendo o cinturão linear do peso pena. E Daniel Cormier vs Anderson Silva. Detalhe, a luta principal desse evento era originalmente Conor McGregor vs Dante Dias 2. O Conor e o Dana White discordaram. E foi quando o irlandês declarou pela primeira vez que estava aposentado. Depois ainda tentaram fazer John Jones vs Daniel Cormier 2 como substituto. Mas 3 dias antes do evento, o John Jones caiu em exame antidoping. E o Anderson Silva substituiu contra o Cormier. Mas pra vocês verem, além de todas essas atrações, o Dana White ainda abriu a carteira e foi atrás do Brock Lesnar pra que o UFC 200 mantivesse a tradição do UFC 100 de vender bastante. E não sei se vocês notaram, mas o UFC 300 está se aproximando. O último pay-per-view do ano em dezembro vai ser o UFC 296. Ao que tudo indica, o UFC 300 fica pra março ou abril. Provavelmente em março, considerando que nesse ano tiveram dois pay-per-views em março. Mas em alguns outros anos, já tivemos dois em janeiro ou dois em fevereiro também. Dana White já disse publicamente que trabalha no evento a partir de agora, já. E que será tão especial ou ainda mais do que o 100 e o 200. O único spoiler que ele deu foi, não será Mark Zuckerberg vs Elon Musk. Porque se essa doideira rolar, e cá entre nós 99,9% de chance de não rolar, vai ser bem mais pra frente. Bom, o que então a gente pode esperar lá pra março com grande impacto? A resposta mais óbvia é o retorno do Conor McGregor contra Michael Chandler ou qualquer outro. E o empresário do cara já confirmou que 2023 não dá mais só em 2024. Essa é uma luta que não depende de resultado algum. Só dá vontade do irlandês, que precisa fazer os exames anti-doping, e sair dos bares pra treinar. Outra opção óbvia é a rodada seguinte do John Jones, que luta no dia 11 de novembro contra o Steve Miltich. Se o Jones perder, aí fazem a revanche. Se ele vencer, vai da habilidade do Dana White de convencer o cara a não se aposentar. Talvez precise aí de um nome suculento. Não acho que o Brock Lesnar de 46 anos é uma opção, muito menos tendo que passar pela ousada a essa altura do campeonato. Quem poderia ser Daniel Cormier, Francis enganou, são duas opções bem prováveis. Sei lá, mas precisa ser alguém de impacto pro evento vender e pro cara ter interesse em continuar. E eu não acho que nem o Sergei Pavlovich, nem o Tom Aspen não tem poder pra isso. Também é candidatíssimo o menino Israel Adesanya. Se espancar o Sean Strickland em setembro, pode ser a rodada seguinte. Ou com tricos duplexes, ou contra o Hansa Tkimaev. Se venceu, borrachinha, claro, aí seria uma luta bem apetitosa. Ou ainda, caso o Alex Poitain esteja com o cinturão dos meios pesados até lá, faz a terceira luta entre eles, pelo menos no MMA, valendo o duplo campeonato pra Adesanya. Manobras como o retorno de Habib Nurmagomedov e Jorge Sampié já dá pra descartar, mas tem uma possibilidade fora da caixa que ninguém havia dito ainda. No mês passado, começou um burburinho com o nome da Rhonda Rousey, de que ela tava de saco cheio do telecatch, das lutas coreografadas, e queria mudar de ares. E pra quem acha que o impacto de um retorno dela não seria grande, notem que a Rhonda Rousey tem 17 milhões de seguidores só no Instagram. Isso dá mais do que John Jones e Skylar Adesanya somados. Ah, Renato, mas a Rhonda tá velha. Ela tem 36 anos. A Juliana Penha vai fazer 34, mesma idade da Whaley Zeng. A Valentina Tchavchenko tá com 35. Carla Esparza, número 1 do peso palha, 35 anos. Raquel Pennington, número 2 da divisão até 61 quilos, vai completar 35 agora. Holly Holm tá com 40 anos. A Rhonda não destoaria dessas tops. Ela também já teve uma filha com o Travis Brown, já realizou o sonho, e manteve a capacidade atlética, porque o telecatch exige bastante. Esse burburinho culminou com a peso-pena Chelsea Chandler, aquela mesmo que correu da norma Dumont semana passada, dizendo o seguinte, abre aspas. Venho escutando que a Rhonda Rousey vai voltar, e ouvi que ela vai voltar com 66 quilos. O repórter Ariel Hawane foi atrás da informação e ouviu que se trata de algo improvável. Bom, pelo sim, pelo não, é estranho que mesmo com a aposentadoria da Amanda Nunes, mesmo com a não-contratação da Chrissi Borg, que renovou com o Bellator, e a não-contratação da Kyla Harrison, que renovou com a PFL, Dana White, pelo menos por hora, tem optado por não liquidar a divisão até 66 quilos, que não tem campeã, não tem ranking e não tem nem meia dúzia de contratados. Será que essa é a grande bomba do UFC 300? Rhonda Rousey voltando pra sentir mais uma dose de adrenalina e embolsar uma dezena de milhões de dólares? Ela, que repito, já tá em ótima forma, ainda teria oito meses pra se preparar, e num cenário sem Amanda Nunes e sem Chrissi Borg, com o casamento certo, ela pode muito bem brilhar. Se quiser botar ela por um título, sinceramente, uma Ronda bem preparada, afiada, não me parece mismatch nem com a Juliana Penha, nem com a Raquel Pennington. Pelo cinturão até 66 quilos, por que não fazer ela com a Norma Dumont, que vai tá com 33 anos? Enfim, no campo das possibilidades pro UFC 300, só queria compartilhar essa pra manter no radar de vocês. Porque sem a Amanda na jogada e com o Dana White caçando estrelas, talvez a judoca se anime. Quem sabe não facilitam ainda mais as coisas e fazem ela e me chatei outra vez. Mas claro, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. E aí, fui longe demais? Tô maluco? Não tem nada a ver? A chance zero? Ou faz algum sentido juntando os pontinhos? Você gostaria de ver Ronda Rousey de volta no UFC? Comente livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscreva nesse humilde canal pra não perder nenhuma resenha. Deixa o like aí, que ajuda bastante a gente a ser recomendado no menu lateral pelo queridíssimo YouTube. E não perca, claro, o podcast dessa semana. Eu, Lucas Carrano e André Azevedo destrinchamos o UFC 291 do próximo sábado com o Poitão da Semporia de Atingete Barrovi. Aquele evento fantástico, né? Você clica no link aqui do lado pra conferir ou nos streamings de áudio. Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.